Não passo a chamar o conjunto dos itens de 19 a 36, exceto os itens 23 que já foram deliberados e os 24, 33 e 34 que foram retirados de pauta, de forma que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma que a decisão que interteu do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 14 de outubro. Primeiro, indago se tem interesse em algum, de destaque de algum item do bloco. Romeu, eu queria, não sei se eu faço agora ou depois a gente vai liberar o bloco, fazer um ajuste no dispositivo do item 8, então o problema com a data que eu escolhi para a audiência, para a sessão presencial. Podemos fazer na sequência? Claro. Então, não havendo pedido de destaque de nenhum item do bloco, submeto a votação, o bloco, compreendido os itens 19 a 36, exceto os itens 23, 24, 33 e 34. É isso que foram retirados de pauta. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. Aí o diretor Tiago quer fazer uma consideração sobre um item, né? No item 8, nós deliberamos pela realização de audiência pública para aperfeiçoamento da revisão das permissionárias, e foi sugerido duas sessões presenciais, no dia 18 e 19, na cidade de Porto Alegre e Santa Catarina. No dia 18 é a data do leilão de transmissão 5, que eu sou relator em São Paulo. E no dia 19 é o prêmio ASC na ANEL. Então, eu consegui acertar os batalha naval, eu já fundei um cruzador aqui. Então, conversando com a SCR, a gente está sugerindo aqui as datas de 12 e 13, na mesma ordem, Porto Alegre e Santa Catarina. Ok, então, fica retificada as datas da sessão presencial daquela proposta que tem audiência pública da metodologia da revisão das permissionárias, que fica, então, para os dias 11 e 12 e 13, respectivamente, Porto Alegre e Florianópolis, de novembro, 12 e 13 de novembro. Ok, então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 39ª reunião pública coordenada da diretoria. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.